A gente olha para as orquídeas, né Lúcia? A gente fica com aquela sensação assim, puxa, para deixar minha casa bonita, cheia de orquídeas, eu vou gastar muito dinheiro. E a Lúcia estava explicando que não, que é possível fazer arranjos muito bonitos gastando pouco, né Lúcia? É verdade. É muito fácil. Uma orquídea, numa exposição, numa loja, hoje, uma muda sem flor, a partir de 8, 10 reais você já compra uma orquídea. Uma muda dessa, por exemplo, que você está aqui. Essa muda, bom, já nem é mais muda, já foi muda, né? Porque olha como ela já está aqui, está há muito tempo nesse vaso e está na hora, na verdade, de dividir essa planta. Essa planta aqui deve ter em torno de 6 anos. Certo. Mas há 6 anos atrás, essa planta foi uma planta muito barata. Assim, como essa, por exemplo. Essa aqui custaria uns 10 reais, mais ou menos. Mais ou menos, certo. Exatamente. Olha o tamanho do vaso, como é pequeno. Super pequenininho. É, então é preciso, já está atrasada, na verdade, eu preciso replantar para um vaso um pouco maior, para que as raízes tenham espaço para se desenvolver. Aí compramos uma muda dessa baratinha. Isso. O que a gente pode fazer quando ela crer? A gente espera, então, ela crescer. Isso. Esperamos crescer no vaso. Que dura quanto tempo, mais ou menos? Depende. A flor, a durabilidade da flor, da planta, a planta, em média, a cada 2 anos é necessário replantar. Certo. Tá. Eu vou tirar uma muda aqui, só para vocês poderem ver como é que se divide. Um alicate de jardinagem, claro. Isso, uma tesoura de jardim. Muito simples, olha. Tirou, destaca a muda, pode romper algumas raízes, não tem... Não tem problema, então, quebra a raiz. Ela tem outras raízes por vir e eu vou tirar aqui. A gente só pode fazer esse corte, Lúcia, quando não tiver flor ou pode fazer com as flores também? É melhor quando não estiver em flor. Tá vendo a florada que já passou? Tem o galinho seco, eu posso tirar esse galho se quiser. Olha, é muito fácil, também cortando sempre. Muita gente confunde, pensa que tem que cortar aqui na base. E não é, é sempre aonde dá a flor. Só o galinho seco. Só o galinho seco, deixa a folha ali. Certo. Feito isso, olha, muito fácil. Um vaso de cerâmica, tá vendo? Existe vaso de plástico também, que pode ser usado. Tanto faz. Tanto faz. Deixa eu só mostrar os furinhos embaixo, que são necessários, né? Isso, é essencial que tenha drenagem. Então, tendo esse vaso... O vaso desse também é super barato, né, Lúcia? É barato, é coisa de centavos, um real, no máximo. E o material? O material que nós usamos para plantar... Bom, colocaremos pedra no fundo, para dreno. Qualquer pedra? Qualquer pedra. Pode ser pedra britada ou caco de cerâmica mesmo. Alguns materiais que usamos. Olha, esse aqui é fibra de coco, que também encontramos facilmente no mercado. E agora está começando a usar musgo. Musgo? É. Esse musgo também encontra no mercado. E nesse caso, eu misturei, incorporei no musgo, pedaços de isopor. Tudo isso a gente encontra em mercados comuns? Floricultura, garden center, encontra fácil. Muito bem. E é tudo barato, né, Lúcia? É tudo barato, é tudo coisa de, no máximo, 10 reais, um pacote de 2 quilos, é assim. Dá para vários vasos. Dá, dá para muitos vasos. Uma dica, uma advertência, no caso. Advertência. Vamos lá. Orquídea não gosta de terra. Não gosta de terra? Exceto aquelas terrestres, que são algumas espécies, mas a maioria, ela é originária de árvores. Olha! A gente, nas aulas de biologia, aprendeu que são epífitas, então elas não toleram terra. Então, jamais plantar orquídea em terra. Olha que interessante. É, então, muita gente comete esse pecado. Compra uma orquídea na floricultura, leva para casa e planta na terra. Na terra. E acaba perdendo a orquídea. E quando a gente vira uma orquídea plantada num vaso, numa floricultura, ou seja lá onde for, então é melhor não comprar. Se tiver em terra, não. 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 Tá. Olha. Então vamos lá. Aqui vamos lá. Vamos colocar um pouco de pedra. Certo. Aqui no fundo do vaso, mais para drenagem. Perfeito. Tá, então colocamos coisa de dois, três dedos. De pedra. Vamos virar para a câmera para mostrar a quantidade de pedras. A quantidade de pedra. Isso. No fundinho mesmo do vaso, né? Para encher o fundo de pedra. E aí, já pegamos essa planta, essa orquídea. Uhum. Acomodamos as raízes aqui dentro. Todas para dentro do vaso. Todas para dentro do vaso. Acima das pedrinhas. Acima das pedras, olha, fica assim, acomodado. Perfeito. E agora é só preencher com esse, no caso aqui, eu vou deixar, vou usar o musgo. Certo. E preenchendo esse vaso aqui. Quanto mais firme plantar, mais rápido ela vai se fixar. Ah, tá. Uma outra dica que eu vou passar para vocês, por exemplo, reparamos, você reparou que naquele primeiro vaso, elas estavam todas para fora do vaso, né? Isso. Então, para que isso demore um pouco mais para acontecer, a gente faz o seguinte. A gente planta essa orquídea encostando a parte velha no canto do vaso e deixando espaço na parte nova. Ah, ok. Que está brotando. Então, o brotinho novo ele fica? Mais ou menos no meio do vaso. No meio e a parte mais antiga, o brotinho mais antigo fica mais próximo. Fica mais para trás, porque para cá não cresce mais, vai crescer só para frente. Perfeito. Então, deixa esse espaço. Para deixar espaço para crescer. Isso. Está feito o replantio, é só regar. Agora, a rega tem que tomar cuidado. Lembrando que no vaso de barro, seca mais rápido, porque evapora mais. Certo. E no vaso de plástico, seca menos. Retém mais água. É, retém mais água no vaso de plástico. Quantas vezes por dia a gente tem que regar? Não, é uma vez, duas vezes por semana. Duas vezes por semana no máximo. No máximo, depende muito. Se fizer muito calor, como fez semana retrasada, por exemplo, tem que regar mais vezes. Agora, essa época de chuva, não. Já rega menos. Sempre lembrando que não gosta de excesso de água e também não gosta de falta d'água. Certo. Mas é muito fácil cultivar orquídeas. Aí agora a gente coloca o coco. O coco é uma alternativa. No caso, eu posso replantar em outro vaso com coco, mas não precisa. Entendi. Então você ou usa o musgo ou o coco. Tem gente que gosta de misturar também. Certo. E tem gente que gosta de incorporar casca de pinos, outros materiais. Não tendo terra, a orquídea aceita. Não tendo terra. E também sol, é melhor não ter muito sol incidente. Sol pleno não. Sol pleno incidente queima as folhas. Então é sempre importante ou copa de árvore, ou uma tela, um ripado, para proteger da incidência direta de sol. Porque o sol, quando queima a folha, o que acontece? Ela não vai morrer porque queimou, mas entra a doença daquela lesão que causou pela queima do sol. Vamos dar uma olhadinha em umas fotos que a Lúcia trouxe para ela poder comentar? Vamos lá. Que orquídea é essa, Lúcia? Essa se chama Cateleia ametistoglossa. Que nome bonito, imponente. É uma espécie aqui da região nordeste do Brasil. Muito bonita. É uma planta de grande porte. Essa nós chamamos de uma espécie tipo, quer dizer, é o exemplar comum da espécie. E tem uma outra imagem que é o exemplar raro da mesma planta. Esse já é raro pelo tamanho da flor e pela coloração. Ela é muito mais escura, tem outra variação também. E quanto ela custa? Ah, muda. Geralmente não encontra muito dessa planta aí em flor. Olha lá, ela já é a mesma planta, só que branca, com pintas. É a mesma? É a mesma. Parece outra flor. Essa já é considerada rara. Por que raro, né? Porque é de ocorrência rara na natureza. Entendi, porque ela na verdade é de outra coloração. É, isso mesmo. É de outra coloração. Muito bem. Lúcia, adorei as suas dicas. Claro que você vai votar. Eu tenho certeza que o pessoal de casa quer que você vote. Dê outras dicas aqui. Muito obrigada. Então a gente aprendeu hoje que é possível sim você ter uma arquídea bonita, bem cuidada em casa, deixar sua casa bonita, gastando muito pouco. É só você ter amor pelas plantas, não é verdade? É, e quem tiver curiosidade, quem quiser conhecer mais, a nossa associação está promovendo uma exposição daqui a duas semanas. É, dia 19, 20 e 21 de março, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Que ótimo. Olha, aqui embaixo tem o site da associação. Você pode entrar lá, tem várias informações. Entrada Franca. Que ótimo. Dá para ver muitas orquídeas, vale a pena.